Olá meus queridos seguidores, estamos aqui com mais um vídeo do canal aqui para dar mais uma dica aí de carro fraco, carro acelerado, carro quando você vai soltar a embreagem a rotação desce lá embaixo, RPM, aceleração desce e depois sobe de novo, um teste simples aqui para você fazer em casa mesmo, está aqui ó, som da lâmina aqui, esse carro aqui em cima, só desconectar isso aqui ó e dar partida no carro, se mudar a aceleração, o carro fica bom, parar com os engasgos, começar a acelerar certinho, pode ter certeza aí ó, que sua sonda lâmina está com problema ou seu catalisador, vou fazer um teste aqui só para vocês verem que não tem problema, vocês podem fazer esse teste em casa, vou desconectar aqui ó, aí galera, desconectei aqui ó, o cabinho da sonda lâmina aqui ó, sonda lâmina aqui, está desconectado aqui ó, os dois e vou dar a partida agora, vamos lá, dar a partida, vamos dar a partida, vamos dar a partida, sem corte no vídeo, só para vocês verem o que que acontece ó, já identificou, estou esperando apagar a luzinha, vamos lá, o carro vai pegar fogo hein, pega não galera, vamos lá ver a aceleração agora, se muda alguma coisa ó, tá vendo ó, esse carro aqui ainda está com uma juntinha, quase indo para o saco aí, ele está com essa falha na aceleração, então confira a sua junta também, se ela não está ruim aí, que desse carro aqui ela está indo para o saco, já está indo para o belelé ó, então, se você fez esse teste, se a sua aceleração voltou normal ó, esse aqui ainda está engasgando um pouco, o fogo está da junta, então para terminar o vídeo aqui, resumindo para ele não ficar grande, teste simples, puxa esse freio de mão aqui ó, engata a ré ó, engatou a ré, você vai ver a RPM ó, se ela vai cair ó, ó, o meu caiu, e subiu novamente, vou engatar a primeira novamente, esperar cair a rotação, caiu, ó, ó, ela caiu e voltou, novamente hein, vou tentar parar aqui o celular, para vocês verem ó, ó, sobe e desce querendo morrer, no meu caso aqui é junta galera, junta e também tem aquele dente trincado, como eu falei para vocês lá perto da correia dentada, que agora sumiu um monte, sumiu o nome aqui da minha mente, que é a polia do virabrequim, e também a engrenagem, onde fica ali o virabrequim, aquela polia ali está ruim também do meu carro, então é duas coisas que eu vou ter que fazer nele, então você verifica ele aí ó, o meu problema não é sonda lambda, mas de vocês pode ser que seja isso, então se você estirar a sonda lambda, está aqui ó, acelerou o carro, e voltou normal, é sonda lambda, se não voltar, continuar igual o meu assim, pode ter certeza que é esses dois problemas, e o meu ainda ó, o barulhinho que fica aqui no escapamento ó, fica tipo engasgando assim ó, esse é o problema, pode trocar o que eu falei para vocês, junta, pede para o seu mecânico verificar junta, e as engrenagens, que é igual o problema do meu aqui ó, então esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva, dúvidas nos comentários,